O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, do PSL, foi vítima de uma facada durante compromisso de campanha em juiz de fora no interior de Minas Gerais. O presidenciável estava sendo carregado por apoiadores quando fez uma expressão de dor. Seguranças que estavam no local viram que Bolsonaro tinha sido golpeado com uma faca e retiraram o candidato imediatamente do local. Um suspeito foi identificado. Sobre o atentado que mobiliza o país e outros assuntos da política nacional, eu converso agora com o professor universitário, comentarista político Iberê Sirna e com o cientista político Fernando Chagas. Berê, boa noite, Chagas. Boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. O que muda no panorama eleitoral do país com os fatos que nós vimos aí agora nessa matéria? Ainda é cedo para a gente fazer uma análise, mas preliminarmente eu acredito que fortaleça a candidatura do Bolsonaro. Ele sempre pregou um discurso muito radical em cima da violência, embora tenha sido uma violência diferente da que ele prega, dá razão ao que ele fala. Então eu acredito que vamos ter um radicalismo maior ainda nessa campanha e com esse radicalismo maior favorece os extremos. E ele é a vítima e ele vai se vitimizar e vai ganhar mais sustentação política do que ele já tem. O Lula tentou usar a imagem do ex-presidente Lula, vitimizando também o candidato como preso político. No caso do Bolsonaro, ele é uma vítima, vítima física e não há nada que justifique uma atitude dessas. Mas você acredita que eles possam usar isso também, tentar vitimizar o candidato de alguma maneira, Iberê? Não, não vai precisar. Nós temos que entender que a regra dava ao Bolsonaro o poupudo tempo de televisão de seis segundos para que ele fizesse a campanha. Ele até estava trocando uma das ideias em Bolsonaro, era só Jair porque não dava tempo de falar. Então essa é a realidade do quadro político. Com este atentado, ele vira uma notícia e esta notícia vai durar até as eleições. Porque opera, recupera, não recupera, prendeu, não prendeu. Então, de alguma forma, ele saiu beneficiado. Lógico que se lamenta um país ter esse tipo de atitude no meio político e que, no fundo, viu, Fernando, mostra a desgraça que o Brasil está passando. Seja na área econômica, na área política, na... Gente, nós estamos com isso aqui, eu canso de dizer, inclusive aqui, nós estamos de ponta cabeça. O Brasil perdeu o rumo e nós estamos tendo aí que assistir, como já assistimos outra hora, né? E é incêndio aqui, é um que é esfaqueado ali, é um deboche feito por partidos políticos ao judiciário brasileiro. Está mais essa coisa do Partido dos Trabalhadores. E recurso atrás de recurso e não obedece. Gente, onde nós vamos parar? Então, esta coisa que me preocupa, o movimento é tão grande, o volume é tão absurdo, que, lamentavelmente, você só pode gerar esse tipo de atitude. E, Berê, o que está acontecendo na política? Nós não temos mais adversários, nós temos inimigos. E com as redes sociais, até irmãos não estão se falando mais. Um é da esquerda, é da extrema esquerda, outro é da extrema direita, e brigam. E desagam nessa situação. Agora, se nós não conseguimos dialogar, e não vamos conseguir nessa... Nada. A situação é o que o Berê falou. Nós não vamos ter um diálogo político, se não tiver um diálogo político, se não compor. Compõe termos institucionais. A violência vai aumentar, a economia vai piorar, e a política vai ficar cada vez mais acirrada. Não é uma situação inédita essa, né, de Berê? Não, não, nós sempre tivemos, né, historicamente, desde lá, por dentro de Moraes, nós sempre tivemos essas histórias. Eduardo Campos, né, que terminaram aí, ninguém sabe, só o avião vinha de ponta cabeça, se caiu, se for o drone. Se caiu, foi cair. É, ninguém achou a caixa preta, nem azul marinho, e ficou tudo por isso mesmo. Então, o Brasil tem um pouco essa ideia de colocar para baixo do tapete aquilo que não interessa. Entendeu? Então, é muito preocupante isso, né? Você pega João Pessoa, já aconteceu, por dentro de Moraes. Tivemos aí outros, né, na história do Brasil, tivemos o caso do senador lá, que foi metralhado e era o líder das pesquisas, né? Então, é lamentável que se faça e que se fala em democracia com esse nível de agressividade. Mas o que me surpreende, o professor Iberê foi meu professor de jornalismo, no finalzinho do regime militar, aí já entrava a democracia. Eu não esperava ver isso. Eu esperava que, e inclusive o país, teve até uma transição tranquila do Fernando Henrique para o Lula. Então, eu esperava que a democracia tivesse consolidado. A discussão iria haver, haver o debate, iria haver, mas não radicalizar desta forma e desalgar nessa situação. Independente de teoria da conspiração, não acredito, mas só seguindo o raciocínio do Iberê. Mas pode surgir agora, né? Teoria básica. As teorias de conspiração, com certeza, vão surgir, né? Não, junto a Eduardo Campos, eu digo, não acredito, mas... O ministro Teori, mas o ministro Teori agora é esse caso e tantos outros, né? Eu acho que talvez o que seja muito preocupante também é o seguinte, né? Porque as informações sobre o autor do crime, o que já se fala nas redes sociais, boatos que correm pelas redes sociais, é de que ele seria um militante de esquerda ligado ao movimento do Sem Terra. Eu acho que aí está um grande perigo também de radicalizar ainda mais a situação que já existe no país, né? Mas aí é aquela história, ninguém leva muito a sério quando alguns dementes, né? Que não deveriam fazer parte da democracia brasileira, ameaçam colocar fogo no país, entendeu? Aí você queima um museu, aí você queima... Gente, nós perdemos a mão. Imagine você que o judiciário brasileiro determina, determinou a prisão de A. Aí vem um outro e fala, não, não vai, não vai. Então isso aqui virou uma bagunça. E aí, qual é a Constituição? Quem obedece, quem preserva a Constituição brasileira? Ninguém. Quem deveria fazer isso, não precisa fazer isso. Não, e aí todo mundo debocha. Então isso é uma fonta, né? O que estão fazendo hoje com o judiciário brasileiro e com a Constituição brasileira é o que foi feito, que foi feito no impeachment da Dilma. De ponta cabeça, se lembrarem, né? Quando foi mostrar a condição, está de ponta cabeça. Não, e essa narrativa do PT, ela colou na população. Porque naqueles que entendem que, na minha época, com o ex-presidente Lula, eu vivia bem. Ele roubou, ele roubou. Eu concordo que ele roubou. As pesquisas mostram isso. Porém, eu vivia bem. Agora, ele roubou e está preso. Os outros não estão. O A não está preso, o B não está preso, o C continuou no poder. Essa narrativa que o PT criou, e depois vem do outro lado, o lado radical da direita, que eu vou matar todos os outros, isso só vai acirrar mais os ânimos, vai levar a essa situação. E o pior, nós estamos de novo fortalecendo as pontas. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. Ficaram as duas pontas, o Crivella e o Freixo. E não teve o centro. E olha o estado do Rio de Janeiro como está hoje. Bom, falar um pouquinho de eleição agora, né? Lógico que esse foi um fato que chamou muita atenção, mas o Ibope divulgou ontem o resultado de mais uma pesquisa eleitoral. Depois de divulga, não divulga, disse que ia aguardar o resultado do TSE. O TSE disse que não ia responder, que não podia, que estava impedido de responder. Bom, enfim, divulgou a pesquisa já nessa pesquisa, sem o nome do ex-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Foram 2.200 pessoas ouvidas entre sábado e segunda-feira, com margem de erro de dois pontos percentuais e índice de confiança de 95%. O Bolsonaro continua na frente, quer dizer, não houve grandes mudanças nessa pesquisa do Ibope divulgada. É, me permita até porque a minha cátedra dentro da universidade sempre foi pesquisar. Se você observar, ele trabalha com uma margem de erro de 2%. 2%? 2% para cima ou 2% para baixo? A pesquisa é exatamente a mesma coisa do que estava. O indivíduo tinha 3%... E flutua dentro dessa margem, né? Aqui para cima não teve nenhuma alteração. Eu estou ocupando espaço, né? Nada significativo. Porém, nós entendemos que um fato como o de hoje pode, entendeu? É uma variável interveniente nesse processo todo, que de repente ele pode alterar o quadro. Você entendeu? Mas eu preciso ter uma variável. Como não tinha tido nada, estava tudo em águas paradas, né? É 2% para cima, 2% para baixo. É que nem... Parece baile de terceira idade. É 2% para lá, 2% para cá e não sai disso. Eu que aprendi marketing político com ele, se me perguntasse já as 4, 5 horas da tarde, antes do fato, o que eu diria, né? O quadro não se alterou, porém vamos aguardar uns 10 dias, 10, 11 dias. Tudo com mudantes. Vamos ver a avaliação de 2, 3 pesquisas e fazer a projeção. Ver o tempo de TV e ver se o tempo de TV está apresentando resultado ou não está apresentando resultado. Com esse fato novo, eu vejo que a situação muda. E um fato pode mudar totalmente, eu vejo um fortalecimento do Bolsonaro, da radicalização com esse ponto. E tem um outro detalhe. As pesquisas estão mostrando aquele que responde. No caso do Bolsonaro, tem o voto envergonhado. É um mudo. É um mudo. E agora com essa situação pode piorar. Nós já vimos em outras eleições também. Sim, em outras eleições. Ninguém vai votar no Bolsonaro e o Bolsonaro acaba ganhando. Trump. Trump não é só o Norte. E em outras eleições aqui também a gente já tem. Que é esse voto envergonhado que vocês estão falando. Agora, o PT continua insistindo na estratégia de manter a candidatura do presidente Lula, mesmo com o Tribunal Superior Eleitoral no último dia primeiro ter negado o registro da candidatura dele. Recurso para lá, recurso para cá, recurso para lá, recurso para cá. Nessa pesquisa a gente percebe que houve um certo aumento até nos números do Fernando da DAT, que hoje é o vice e que, teoricamente, é o que se espera, pelo menos, que seja o candidato que vai substituir o Lula. O poder de transferência do Lula vai ser tão forte quanto eles imaginam que seria se deixar exatamente para o último dia? Porque, pelo que parece, o PT está fazendo tudo para deixar para o último dia. Na verdade, eles têm mais seis dias aí para decidir. O dia 11 é o último dia para trocar a cabeça da chave. Esses seis dias aí, eles vão aproveitar para tentar ganhar a mídia. E aí, vou voltar a dizer, o fato do Bolsonaro tirou força do que o PT possivelmente iria fazer nesses seis dias. É, o que me chama a atenção, Iberê, dentro disso que você está falando, é o seguinte. Você abre qualquer página de internet aí de empresas de comunicação, de jornalismo. O Lula aparece mais do que todo mundo. Sem dúvida. Ele domina o noticiário, estando preso lá em Curitiba e impedido de ser candidato. E uma, com a justiça dizendo que ele não pode aparecer como candidato. E ele apareceu como candidato. Não, mas você abre, só tem foto, eu tive a capacidade de contar num site, eu acho que tinha umas dez fotos dele, porque você fala do PT, qualquer que seja a notícia, a foto de chamada é a foto do ex-presidente. Até esse problema do Bolsonaro acabou prejudicando essa estratégia. Quer dizer, vai acabar dividindo. Não, ele vai tomar a rede toda de informação, Bolsonaro. E, Berê, vem agora o feriado de sexta-feira, independência. Não vamos ter outro assunto que não seja Bolsonaro, que ia ser um espaço que o Lula ocupar. E eles vão testando a justiça, né? O PT vai testando a justiça e toda vez que... O Edson Fachin já disse não também, agora tem um outro recurso lá no Supremo. Mas ele está ao nome. Só que aí vem sábado e domingo. Só que a estratégia do PT foi afetada agora pelo... Porque sábado, domingo e sábado. Domingo, nós só vamos falar... É terça-feira o prazo, limite do dia 11. Isso, isso. Nós só vamos falar sobre agora o Bolsonaro. Tira um pouco do foco. A minha dúvida, professor Ibrahim, é se eles não estão exagerando. Ainda há espaço de fazer essa transferência. Eles vão ter que fazer essa transferência. Agora, hoje, falando em segundo turno, ainda segundo a pesquisa do Ibope, o Jair Bolsonaro só venceria ou estaria empatado, tecnicamente, com o Fernando Haddad. Em todas as simulações, os principais candidatos, ele seria derrotado no segundo turno. Uma próxima pesquisa, talvez, traga números diferentes. Então, eu vejo assim, eu vejo que... O Datafolha deve ser o próximo... Mas, para o Bolsonaro, não tem alternativa. Ou ele leva no primeiro turno, ou ele não ganha eleição. Não tem jeito. Por quê? Porque todas as outras forças acabam se aglutinando para o outro lado. É o índice de rejeição mesmo, nesse caso? Não, não. Não é, não. É a necessidade do centrão se ampliar. Seja com Ciro, com Marina, com Alcum, quem quer que seja. Todos vão depositar todas as fichas. O que eles têm um pouco de receio é este tipo de candidato chamado de chutar o balde, que é o cara que você não sabe o que vai fazer. Então, eu preferi garantir isso aqui. Então, eu acho que todo o resto acaba se aglutinando e ele vai ter dificuldade em qualquer segundo turno. E o interessante é que a estratégia do Bolsonaro para ir para o segundo turno, ele não está falando para o outro eleitorado. Ele só está consolidando o seu exército, o seu eleitorado. Aí, no segundo turno, para ele é outra história. Mas aí, o centrão vai preferir compor. Lógico. Com o outro lado, seja ele quem for, seja o Alckmin, seja o Haddad, seja a Marina, seja o Ciro, do que compor com uma pessoa que a gente não sabe o que vem. É, mas passando o Haddad, talvez os números indiquem hoje esse empate tético, porque seria a representação física desse extremismo, de antipetismo e de quem também não é contra o Bolsonaro. Mas não tem. Esse antipetismo, antipetismo, ele pode estar no eleitor. Na estrutura política, não tem antipetismo. Não, sem. Você tem o que é a favor, o que rema, a velha estufa para que lado? Para cá, então é para lá que eu vou. Só, Berê, concordando contigo. O centrão, ele teve com o Lula, teve com a Dilma e hoje está com o Temer. Sim. Então, ele vai compor com um estabelecimento. E apoia o Alckmin, né? E apoia o Alckmin. Quer dizer, tentar se manter no poder. Sim, a opa. Mas não, aliás, seja quem for o presidente, eles vão continuar no poder. Essa oligarquia democrática que existe no Brasil, ninguém conseguiu tirar e não vai ser. Nem o próximo presidente, nem de direita, nem de esquerda, nem de... Enquanto essa oligarquia mandar no país, não tem jeito. Uma prova disso foi a legislação eleitoral, manter o que está. Mudar para não mudar, né? É, sem dúvida. Deixa do jeito que está, que está bom para a gente. Essa é a eleição mais imprevisível dos últimos, sei lá, últimos anos? Toda eleição tem essa imprevisibilidade, porque depende de fatores. Ninguém imaginava a queda do avião do Eduardo Campos. Que despontava o possível vencedor, né? Ou que pudesse fazer frente, né? Hoje, em tese, seria um grande favorito. Sem dúvida. Teria já a imagem consolidada no Brasil, teria sido o terceiro ou o quarto na outra eleição. Agora, eu vejo essa eleição tão disputada como o 89, né? Muitos candidatos, quem? Eu não sei se o professor Eberê concorda. Quem tiver entre 15% e 20%, vai para o segundo. Mas então, só nós temos uma diferença, Fernando, que em 89 o Brasil estava ruim, mas não estava péssimo como ele está hoje. Então, assim, em 89 você ainda tinha a observância nos programas de governo. Hoje em dia não adianta vir com um programa que ninguém acredita em mais ninguém. Ninguém vai recuperar absolutamente nada. Então, o momento político do Brasil, de 89, é diferente do de hoje. Tinha um otimismo na época. Sem dúvida. Nós estávamos saindo do regime militar, né? Era o primeiro presidente civil. As expectativas eram... Não tinha 15 milhões de desemprego. Totalmente diferente. Hoje, para não dizer que está pessimista, está cético, né? O eleitorado. Vocês diriam que hoje é Bolsonaro mais alguém no segundo turno? É. No mínimo. Não, no mínimo. Independente do que possa ocorrer daqui para frente, existe a possibilidade que você falou, quer dizer, a chance dele seria vencer no primeiro turno? Sim, eu acho que a chance dele é essa. É essa. Mas, de qualquer forma, tudo indica que ele é um dos candidatos no segundo turno contra alguém. E até hoje ainda não dá para dizer quem vai ser. Pode ser qualquer um deles. Pode ser o Ciro, que empatou agora com a Marina, a segunda pesquisa, o Alckmin, né? Está ali no empate técnico. Está em empate técnico, né? Agora, o que eu vejo, ele pode perder no segundo turno, mas ele está consolidado com o seu exército. Com um doce que vai conseguir. E ele fala, não adianta dizer que ele é homofóbico. Ele vai concordar, sou homofóbico. E ganha o exército dele, aqueles 20% da extrema direita. Porque, acho que também, a campanha dele é muito focada em rede social, né? Bastante. Porque nas redes sociais você fala para um público que, de alguma maneira, tem algum tipo de identificação já. Ele não tem um crescimento, ele não sai desse segmento. Mas isso, perceba que é uma surpresa para a grande oligarquia. Ninguém esperava. Ah, sim. Pelas regras que foram estabelecidas, muita gente deu um sorrisinho com um canto de boca quando falaram que o Álvaro Dias tinha 10%, Marina tinha 10 segundos, Marina tinha 12%, dá um sorrisinho de canto de boca. E eles conseguiram estar até bem colocados na pesquisa com tudo isso. Então, me parece que não era previsível ter um cara de direita com discurso radicalíssimo, né? Se garantindo no segundo turno. Tanto que em discussões com o professor Iberê, eu sempre dizia, ele, quando começar o programa de TV, ele se desfaz. Não, ele consolidou. Ele está, esses 20, 21, 22, ele está nessa faixa. Não, ainda deram uma faixa. Ainda deram uma faixa. 30 segundos, porque o tempo já terminou. Só para uma comparação, o João Amoedo seria o Roberto Campos nessa eleição? Ele é mais liberal do que o Eduardo Campos, né? O Eduardo Campos, ele via mais o lado social. E o Eduardo Campos tinha tempo de TV? O Amoedo não tem. Então, por isso que eu digo, se ele tivesse tempo de TV, ele teria crescido mais? Não, ele tem que consolidar o partido dele. Eu acho que essa é. Daqui duas eleições, se ele conseguir sobreviver... Se ele se manter, existe uma perspectiva em relação a ele, né? Teria uma margem maior hoje, né? Chaves, obrigado. Professor Iberê, muito obrigado, viu, mais uma vez pela participação dos dois. Boa notícia para a saúde da região. A partir de segunda-feira, o Complexo Hospitalar dos Estivadores passa a oferecer mais 25 leitos para pacientes do Sistema Único de Saúde. As novas vagas vão ser abertas no sexto andar do Hospital dos Estivadores. Ao todo, são 25 leitos destinados à clínica médica. Pacientes com AVCs, com infartos, pacientes com enfisema pulmonar, então, pacientes com feridas de pele. Então, é uma gama muito grande de diagnósticos clínicos. Todos os nossos pacientes, eles vêm encaminhados dos aparelhos de regulação, ou seja, dos pronto-atendimentos das UPAs da cidade, né? Nós não temos pronto-socorro aberto, por uma concepção técnica do hospital, né? Esses pacientes vêm encaminhados das UPAs. A entrega de novos leitos foi anunciada durante vistoria feita pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa e o secretário de Saúde, Fábio Ferraz, nesta quinta-feira de manhã. O Estivadores, inaugurado em fevereiro de 2017, passa a oferecer 106 leitos, quase metade da capacidade. Isso vai ser muito importante, tanto para a função principal aqui do atendimento da maternidade, o acolhimento das gestantes, das mães, como também para a retaguarda das nossas UPAs, né? Das unidades de pronto-atendimento, que agora, com esses novos leitos, vão ter aí uma disponibilidade de encaminhamento mais ágil, mais eficiente no atendimento à população. Esse é o grande objetivo. Por etapas, como todo grande hospital, a gente vai abrindo o Estivadores e, rapidamente, vamos chegar aí na integralidade dos leitos, o que vai ser muito importante, não só para Santos, mas para toda a Baixada Santista. A ampliação foi possível com o aumento do repasse de recursos dos governos estadual e federal. Para manter o hospital funcionando, são necessários cerca de 5 milhões e 600 mil reais todo mês. Nós temos um pacto com o governo do estado de que 40% da demanda aqui dos estivadores, nós atendemos aos outros municípios da nossa região. E o governo do estado vem sendo um grande parceiro, colaborando de forma muito significativa no custeio. O governo federal fez um movimento importante agora no mês de julho, mas ainda é insuficiente na sua colaboração. O governo federal deveria, seguindo as normativas do SUS, colaborar com 50% do custeio do hospital. E ele colabora com cerca de 15%. Então, nós precisamos continuar buscando um bom diálogo com o governo federal e, claro, mantendo esse bom diálogo que nós já temos consolidado com o governo do estado. O próximo passo é inaugurar, em outubro, o Centro Cirúrgico para Procedimentos de Baixa Complexidade. A Prefeitura busca recursos para entregar os quatro andares do prédio ainda fechados. O desafio do gestor público é esse, é trabalhar com criatividade, com dedicação, para que a gente possa superar os desafios. A gente está superando cada um deles, abrindo leitos, atendendo e, mais do que isso, fazendo um trabalho com excelência. A equipe aqui dos estivadores, dos funcionários, a avaliação de quem usa o hospital é muito positiva. É um serviço público de alta qualidade sendo prestado à população. E é isso que nos importa e é esse o objetivo que a gente persegue no dia a dia. Então nós vamos buscar os recursos necessários para abrir as demais etapas e colocar o hospital na sua plenitude no funcionamento. Com os novos leitos, 32 funcionários foram contratados. Futebol pelo Campeonato Brasileiro, nesse momento, no Pacaembu, Santos enfrenta o Grêmio. A partida que começou às 7 da noite segue 0 a 0. O Peixe é o décimo colocado com 27 pontos. Já a equipe gaúcha ocupa a quinta posição com 40. No primeiro turno, em Porto Alegre, o Alvinegro foi goleado por 5 a 1. Segundo a Ecovias, 370 mil veículos devem descer a serra nesse feriado prolongado. O repórter Carlos Lopes tem os detalhes sobre o trânsito no sistema Anchieta Imigrantes. A operação descida começou nesta quinta-feira e deve continuar até às 6 da tarde de amanhã. O esquema volta a ser repetido no sábado, a partir das 8 horas. Na operação 7 por 3, apenas a pista norte da Imigrantes pode ser usada para a subida da serra. As demais são destinadas à viagem para as cidades do litoral. Nos próximos dias, o patrulhamento da polícia rodoviária vai ser reforçado nas estradas que dão acesso à região. Até 370 mil veículos devem descer a serra neste feriado da Independência. A operação subida, atenção, está prevista para começar no sábado às 5 da tarde. É a operação 2 por 8. Enquanto essa operação estiver em vigor, a descida só pode ser feita pela pista sul da Via Anchieta. Carlos Lopes para Santa Cecília TV. E a edição de hoje termina aqui. Uma boa noite para você. Eu volto amanhã. Tchau. 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 Tchau.